Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo enquanto repetimos afirmações positivas. As afirmações de hoje são para relacionamentos, mas não só relacionamentos amorosos, relacionamentos de todos os tipos, amizades, família, colegas, vizinhos, todas as pessoas que fazem parte da sua vida de alguma forma. Você pode escutar quantas vezes quiser e pode escutar enquanto dorme ou também durante o dia para relaxar, enquanto trabalha, estuda ou realiza qualquer outra atividade. Só não escute dirigindo ou operando máquinas porque o vídeo dá sono. Logo, logo, você vai cair num sono profundo e tranquilo. Então, antes que isso aconteça, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário aqui embaixo. Assim, você ajuda o canal a trazer mais vídeos como este para você. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento. Longe de qualquer perigo, de qualquer problema. Você está se sentindo confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Inspire profundamente e lentamente pelo nariz. Segure um pouquinho e solte pela boca, soltando seus medos, suas preocupações, seus problemas. E vamos nos preparando agora para começar as afirmações. Vá criando agora a intenção de que as palavras e as afirmações deste vídeo entrem na sua mente. Entrem na sua vibração e permita que elas vibrem em você. E sinta a vibração das palavras e absorva a energia que elas carregam. Eu vou contar de 10 até 0. E a cada número, você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento, 7, 6, 5, 4, sentindo seu corpo completamente relaxado, 3, 2, 1, 0. E seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Vamos começar as afirmações. Eu tenho apenas relacionamentos positivos. As pessoas na minha vida me aceitam como eu sou. As pessoas na minha vida me respeitam. Todas as minhas relações me fazem bem. Todas as minhas relações me ensinam algo. Eu evoluo e aprendo com as pessoas da minha vida. Eu mantenho perto de mim pessoas que me querem bem. Eu torço pelas pessoas da minha vida. Eu torço pelas pessoas da minha vida. Eu tenho amigos confiáveis e que torcem por mim. Eu atraio pessoas boas facilmente. Eu tenho um bom relacionamento com meus familiares. Eu sei perdoar as pessoas da minha vida. Eu sei perdoar as pessoas da minha vida. Eu mantenho uma distância segura de pessoas tóxicas. Eu mantenho uma distância segura de pessoas tóxicas. Eu tenho um jogo de cintura para lidar com todo tipo de pessoa. Eu respeito opiniões e ideias diferentes das minhas. Eu respeito todas as pessoas. Todas as pessoas me respeitam. Eu sei falar e conversar com facilidade com qualquer pessoa. Eu tenho facilidade em ouvir e me comunicar com todos. Eu tenho empatia e tolerância. Eu tenho relacionamentos equilibrados e saudáveis. Todas as pessoas da minha vida me tratam bem. Todas as pessoas me tratam com respeito e gentileza. As pessoas sempre tentam me entender. Eu sei expor minha opinião com gentileza. Eu sei expor minhas necessidades com clareza e educação. Eu entendo as necessidades das pessoas à minha volta. Eu amo as pessoas da minha vida. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as pessoas que já passaram na minha vida tiveram algo a me ensinar. Se alguma pessoa não se encaixa mais na minha vida, eu deixo ela ir com gratidão e respeito. Eu posso confiar nos meus amigos. Eu tenho amigos atenciosos e divertidos. Eu amo os meus amigos. Meus amigos se importam comigo e amam a minha companhia. Eu tenho facilidade em fazer amizades quando eu quero. Eu gosto de ficar só às vezes, mas nunca me sinto sozinho. Eu posso contar com os meus amigos. Meus amigos me amam e me querem bem. Eu vivo em uma comunidade que se respeita e se quer bem. As pessoas que moram comigo ou perto de mim são educadas e civilizadas. As pessoas que moram ao meu redor respeitam o espaço do próximo. Eu moro em um ambiente de paz e harmonia. Eu respeito o espaço das pessoas que moram perto de mim. As pessoas que vivem próximo de mim amam conviver comigo. As pessoas que moram ao meu redor são felizes e saudáveis. Sabem viver de forma positiva e harmoniosa. Minha família me aceita como eu sou. Eu aceito minha família como ela é. Meus familiares têm seus defeitos, assim como eu, mas eu sei que eles dão o melhor de si. Eu perdoo se meus familiares me fizeram mal e sigo em frente. Eu agradeço aos meus pais e ancestrais por estar aqui hoje. Eu agradeço aos meus pais e ancestrais pela bagagem e aprendizado que me proporcionaram evoluir. Minha família é um presente. Minha família vive cada dia a mais em harmonia e paz. Minha família vive cada dia a mais em harmonia e paz. Minha família vive em puro amor. Eu sei que minha família me ama e me quer bem. Eu amo a minha família. Eu posso sempre contar com os meus familiares. Meus familiares me fazem bem. Meu ambiente de trabalho ou estudo é harmonioso e saudável. As pessoas que trabalham comigo ou para mim me respeitam e me ajudam. Eu ajudo as pessoas que trabalham comigo. Trabalho em um ambiente saudável, cheio de respeito e amor. Sempre aparecem pessoas para me ajudar com o meu trabalho. A vida me envia pessoas especiais que me tornam uma pessoa mais sábia e mais próspera. A vida me envia pessoas especiais na hora certa e no momento certo. Só aparecem pessoas boas em minha vida. As pessoas sempre me surpreendem positivamente. Eu amo todos os meus relacionamentos. Eu tenho um relacionamento amoroso, saudável e harmonioso. Eu tenho um relacionamento amoroso, saudável e harmonioso. Eu amo a pessoa que se relaciona comigo. Eu amo a pessoa que se relaciona comigo. Eu respeito o meu relacionamento. Eu sou uma pessoa respeitada por quem se relaciona comigo. Eu sou uma pessoa que se relaciona comigo. Eu me amo muito e por isso convivo com pessoas que me amam e respeitam também. Eu me divirto muito em meus relacionamentos. Eu me divirto muito em meus relacionamentos. Eu sou muito feliz nos meus relacionamentos. Eu atraio pessoas de bom coração. Eu atraio pessoas de bom coração. Eu atraio pessoas responsáveis e amorosas. Quem se relaciona comigo me aceita e me ama por quem eu sou. Eu amo minhas companhias por quem elas são. Eu amo. Eu amo. É muito bom viver um relacionamento saudável e equilibrado. Eu amo. Eu amo. Me perdoe. Me perdoe. Eu amo. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu tenho apenas relacionamentos positivos. As pessoas na minha vida me aceitam como eu sou. As pessoas na minha vida me respeitam. Todas as minhas relações me fazem bem. Todas as minhas relações me ensinam algo. Eu evoluo e aprendo com as pessoas da minha vida. Eu mantenho perto de mim pessoas que me querem bem. Eu torço pelas pessoas da minha vida. Eu tenho amigos confiáveis e que torcem por mim. Eu atraio pessoas boas facilmente. Eu tenho um bom relacionamento com meus familiares. Eu sei perdoar as pessoas da minha vida. Eu mantenho uma distância segura de pessoas tóxicas. Eu sei identificar as pessoas que não gostam de mim. Eu tenho um jogo de cintura para lidar com todo tipo de pessoa. Eu respeito opiniões e ideias diferentes das minhas. Eu respeito todas as pessoas. Todas as pessoas me respeitam. Eu sei falar e conversar com facilidade com qualquer pessoa. Eu tenho facilidade em ouvir e me comunicar com todos. Eu tenho empatia e tolerância. Eu tenho relacionamentos equilibrados e saudáveis. Todas as pessoas da minha vida me tratam bem. Todas as pessoas me tratam com respeito e gentileza. Eu sei expor minhas necessidades com clareza e educação. Eu entendo as necessidades das pessoas que não gostam. Eu entendo as necessidades das pessoas à minha volta. Eu entendo as necessidades das pessoas à minha volta. Eu amo as pessoas da minha vida. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as pessoas que já passaram na minha vida tiveram algo a me ensinar. Se alguma pessoa não se encaixa mais na minha vida, eu deixo ela ir com gratidão e respeito. Eu posso confiar nos meus amigos. Eu tenho amigos atenciosos e divertidos. Eu amo os meus amigos. Meus amigos se importam comigo e amam a minha companhia. Eu tenho facilidade em fazer amizades quando eu quero. Eu gosto de ficar só às vezes, mas nunca me sinto sozinha. Eu posso contar com os meus amigos. Meus amigos me amam e me querem bem. Eu vivo em uma comunidade que se respeita e se quer bem. As pessoas que moram comigo ou perto de mim são educadas e civilizadas. As pessoas que moram ao meu redor respeitam o espaço do próximo. Eu moro em um ambiente de paz e harmonia. Eu respeito o espaço das pessoas que moram perto de mim. As pessoas que vivem próximo de mim amam conviver comigo. As pessoas que vivem próximo de mim amam conviver comigo. Eu recebem observations de mim amam conviver em seus amigos. Eu souみたい e saudáveis. Sabemos viver de forma positiva e harmoniosa. Minha família me aceita como eu sou. Eu aceito minha família como ela é. Meus familiares têm seus defeitos assim como eu, mas eu sei que eles dão o melhor de si. Eu perdoo se meus familiares me fizeram mal e sigo em frente. Eu honro meus pais e meus ancestrais. Eu agradeço aos meus pais e ancestrais por estar aqui hoje. Eu agradeço meus pais e ancestrais pela bagagem e aprendizado que me proporcionaram evoluir. Minha família é um presente. Minha família vive cada dia mais em harmonia e paz. Minha família vive em puro amor. Eu sei que minha família me ama e me quer bem. Eu amo a minha família. Eu posso sempre contar com os meus familiares. Meus familiares me fazem bem. Meu ambiente de trabalho ou estudo é harmonioso e saudável. As pessoas que trabalham comigo ou para mim me respeitam e me ajudam. Eu trabalho em um ambiente saudável, cheio de respeito e amor. Sempre aparecem pessoas para me ajudar com o meu trabalho. A vida me envia pessoas especiais que me tornam uma pessoa mais sábia e mais próspera. A vida me envia pessoas especiais na hora certa e no momento certo. Só aparecem pessoas boas em minha vida. As pessoas sempre me surpreendem positivamente. Eu amo todos os meus relacionamentos. Eu tenho um relacionamento amoroso, saudável e harmonioso. Eu amo a pessoa que se relaciona comigo. Eu respeito o meu relacionamento. Eu sou uma pessoa respeitada por quem se relaciona comigo. Eu sou uma pessoa respeitada por quem se relaciona comigo. Eu me amo muito e por isso convivo com pessoas que me amam e respeitam também. Eu me divirto muito em meus relacionamentos. Eu me divirto muito em meus relacionamentos. Eu atraio pessoas de bom coração. Eu atraio pessoas de bom coração. Eu atraio pessoas responsáveis e amorosas. Quem se relaciona comigo me aceita e me ama por quem eu sou. Eu amo minhas companhias por quem elas são. É muito bom viver um relacionamento saudável e equilibrado. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu tenho apenas relacionamentos positivos. Eu tenho apenas relacionamentos positivos. As pessoas na minha vida me respeitam. Todas as minhas relações me fazem bem. Todas as minhas relações me ensinam algo. Eu evoluo e aprendo com as pessoas da minha vida. Eu mantenho perto de mim pessoas que me querem bem. Eu torço pelas pessoas da minha vida. Eu tenho amigos confiáveis e que torcem por mim. Eu atraio pessoas boas facilmente. Eu tenho um bom relacionamento com meus familiares. Eu sei perdoar as pessoas da minha vida. Eu mantenho uma distância segura de pessoas tóxicas. Eu sei identificar as pessoas que não gostam de mim. Eu sei identificar as pessoas que não gostam de mim. Eu respeito opiniões e ideias diferentes das minhas. Eu respeito opiniões e ideias diferentes das minhas. Todas as minhas relações me respeitam. Eu sei falar e conversar com facilidade com qualquer pessoa. Eu tenho facilidade em ouvir e me comunicar com todos. Eu tenho empatia e tolerância. Eu tenho relacionamentos equilibrados e saudáveis. Eu Wednesday amando as disciplina com temperos de mim jeitor. Eu apoio들을, Butter Leben Amor, Bellamy, Clara. Todas as pessoas da minha vida me tratam bem. Sim. Eu sou uma forma esparsiva. e gentileza. As pessoas sempre tentam me entender. Eu sei expor minha opinião com gentileza. Eu sei expor minhas necessidades com clareza e educação. Eu entendo as necessidades das pessoas à minha volta. Eu amo as pessoas da minha vida. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as pessoas que já passaram na minha vida tiveram algo a me ensinar. Se alguma pessoa não se encaixa mais na minha vida, eu deixo ela ir com gratidão e respeito. Eu posso confiar nos meus amigos. Eu tenho amigos atenciosos e divertidos. Eu amo os meus amigos. Meus amigos se importam comigo e amam a minha companhia. Eu tenho facilidade em fazer amizades quando eu quero. Eu gosto de ficar só às vezes, mas nunca me sinto sozinho. Eu posso contar com os meus amigos. Eu posso contar com os meus amigos. Eu posso contar com os meus amigos. As pessoas que moram comigo ou perto de mim são educadas e civilizadas. As pessoas que moram ao meu redor respeitam o espaço do próximo. Moro em um ambiente de paz e harmonia. Eu respeito o espaço das pessoas que moram perto de mim. As pessoas que vivem próximo de mim amam conviver comigo. As pessoas ao meu redor são felizes e saudáveis. Sabemos viver de forma positiva e harmoniosa. Minha família me aceita como eu sou. Eu aceito minha família como ela é. Meus familiares têm seus defeitos assim como eu, mas eu sei que eles dão o melhor de si. Eu perdoo se meus familiares me fizeram mal e sigo em frente. Eu honro meus pais e meus ancestrais. Eu honro meus pais e meus ancestrais. Eu agradeço meus pais e ancestrais pela bagagem e aprendizado que me proporcionaram evoluir. Minha família é um presente. Minha família vive cada dia mais em harmonia e paz. Minha família vive em puro amor. Eu sei que minha família me ama e me quer bem. Eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Eu posso sempre contar com os meus familiares. Meus familiares me fazem bem. Meu ambiente de trabalho ou estudo é harmonioso e saudável. As pessoas que trabalham comigo ou para mim me respeitam e me ajudam. Eu ajudo as pessoas que trabalham comigo. Eu trabalho em um ambiente saudável cheio de respeito e amor. Sempre aparecem pessoas para me ajudar com meu trabalho. A vida me envia pessoas especiais que me tornam uma pessoa mais sábia e mais próspera. A vida me envia pessoas especiais na hora certa e no momento certo. Só aparecem pessoas boas em minha vida. Só aparecem pessoas boas em minha vida. Eu amo todos os meus relacionamentos. Eu tenho um relacionamento amoroso, saudável e harmonioso. Eu amo a pessoa que se relaciona comigo. Eu amo a pessoa que se relaciona comigo. Eu respeito o meu relacionamento. Eu sou uma pessoa respeitada por quem se relaciona comigo. Eu sou uma pessoa respeitada por quem se relaciona comigo. Eu me divirto muito em meus relacionamentos. Eu sou muito feliz nos meus relacionamentos. Eu atraio pessoas de bom coração. Eu atraio pessoas responsáveis e amorosas. Quem se relaciona comigo me aceita e me ama por quem eu sou. Eu amo minhas companhias por quem elas são. É muito bom viver um relacionamento saudável e equilibrado. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu tenho apenas relacionamentos positivos. As pessoas na minha vida me aceitam como eu sou. As pessoas na minha vida me respeitam. Todas as minhas relações me fazem bem. Todas as minhas relações me fazem bem. Todas as minhas relações me ensinam algo. Eu evoluo e aprendo com as pessoas da minha vida. Eu mantenho perto de mim pessoas que me querem bem. Eu torço pelas pessoas da minha vida. Eu tenho amigos confiáveis e que torcem por mim. Eu atraio pessoas boas facilmente. Eu tenho um bom relacionamento com meus familiares. Eu tenho um bom relacionamento com meus familiares. Eu tenho uma distância segura de pessoas tóxicas. Eu sei identificar as pessoas que não gostam de mim. Eu tenho um jogo de cintura para lidar com todo tipo de pessoa. Eu respeito opiniões e ideias diferentes das minhas. Eu respeito todas as minhas relações. Eu respeito todas as minhas relações. Eu tenho facilidade em ouvir e me comunicar com todos. Eu tenho empatia e tolerância. Eu tenho relacionamentos equilibrados e saudáveis. Todas as pessoas da minha vida me tratam bem. Todas as pessoas me tratam com respeito e gentiliza. Todas as pessoas sempre tentam me entender. Eu sei expor minha opinião com gentileza. Eu sei expor minhas necessidades com clareza e educação. Eu entendo as necessidades das pessoas à minha volta. Eu amo as pessoas da minha vida. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as pessoas que já passaram na minha vida tiveram algo a me ensinar. Se alguma pessoa não se encaixa mais na minha vida, eu deixo ela ir com gratidão e respeito. Eu posso confiar nos meus amigos. Eu tenho amigos atenciosos e divertidos. Eu amo os meus amigos. Meus amigos se importam comigo e amam a minha companhia. Eu tenho facilidade em fazer amizades quando eu quero. Eu gosto de ficar só às vezes, mas nunca me sinto sozinha. Eu posso contar com os meus amigos. Meus amigos me amam e me querem bem. Eu vivo em uma comunidade que se respeita e se quer bem. As pessoas que moram comigo ou perto de mim são educadas. As pessoas que moram ao meu redor respeitam o espaço do próximo. Moro em um ambiente de paz e harmonia. Eu respeito o espaço das pessoas que moram perto de mim. As pessoas que vivem próximo de mim amam conviver comigo. As pessoas que moram ao meu redor são felizes e saudáveis. Sabem que moram ao meu redor são felizes. Sabem que moram ao meu redor são felizes. Sabemos viver de forma positiva e harmoniosa. Minha família me aceita como eu sou. Eu aceito minha família como ela é. Meus familiares têm seus defeitos assim como eu, mas eu sei que eles dão o melhor de si. Eu perdoo se meus familiares me fizeram mal e sigo em frente. Eu honro meus pais e meus ancestrais. Eu agradeço aos meus pais e ancestrais por estar aqui hoje. Eu agradeço aos meus pais e ancestrais pela bagagem e aprendizado que me proporcionaram evoluir. Minha família é um presente. Minha família vive cada dia mais em harmonia e paz. Minha família vive em puro amor. Eu sei que minha família me ama e me quer bem. Eu amo a minha família. Eu posso sempre contar com os meus familiares. Meus familiares me fazem bem. Meu ambiente de trabalho ou estudo é harmonioso e saudável. As pessoas que trabalham comigo ou para mim me respeitam e me ajudam. Eu ajudo as pessoas que trabalham comigo. Eu ajudo as pessoas que trabalham comigo. Sempre aparecem pessoas para me ajudar com o meu trabalho. A vida me envia pessoas especiais que me tornam uma pessoa mais sábia e mais próspera. A vida me envia pessoas especiais na hora certa e no momento certo. Só aparecem pessoas boas em minha vida. As pessoas sempre me surpreendem positivamente. Eu amo todos os meus relacionamentos. Eu tenho um relacionamento amoroso, saudável e harmonioso. Eu amo a pessoa que se relaciona comigo. Eu amo a pessoa que se relaciona comigo. Eu respeito o meu relacionamento. Eu sou uma pessoa respeitada por quem se relaciona comigo. Eu sou uma pessoa respeitada por quem se relaciona comigo. Eu me divirto muito bem. Eu me divirto muito em meus relacionamentos. Eu sou muito feliz nos meus relacionamentos. Eu atraio pessoas de bom coração. Eu atraio pessoas responsáveis e amorosas. Quem se relaciona comigo me aceita e me ama por quem eu sou. Eu amo minhas companhias por quem elas são. É muito bom viver um relacionamento saudável e equilibrado. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Amém. 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 Amém.